Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Capricórnio, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Laribra trará mudanças de alto impacto para toda a sua vida Prepare-se, Capricorniana No amor, o momento é positivo, mas você precisa se valorizar e mostrar mais confiança Nas amizades, pegue leve, perdoe os pequenos deslizes Na escola, você está super criativa, mas mantenha atenção Escorpião, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Laribra trará importantes revelações, surpresas e mudanças para a sua vida Prepare-se, Escorpiana No amor, você tem tudo para conhecer uma pessoa sensacional, que vai mudar sua rotina Nas amizades, não decrela para fofocas Na escola, continue concentrada Gêmeos, do dia 11 de abril de 2017 A lua em Libra pode trazer tensões no setor das amizades Evite bater de frente, procure manter a paz entre as pessoas da turma No amor, deixe a vida fluir e te surpreender Nas amizades, o clima pede fraternidade e cooperação Na escola, é hora de pegar firme nos livros Nas amizades, o clima pedeunter Nas amizades, o clima pede